Eu vou... Mês que vem eu vou tentar reduzir o uso pra uma hora e meia, mano. Duas horas é muito. Pra Instagram e TikTok. Tá safe aí? Tô safe. Pensei que eu tava cheio de cara, não. Tô mais safe. Mãe, muita mira. Ah, mano. Eu perdi todas as balas. Mãe, na vida, mano. Eu não consigo ajudar. Eu lutei três caixas e eu não tenho uma bala. Ah, mano. Eu perdi todas as balas. Mãe, eu perdi todas as balas. Nó, eu perdi todas as balas. Seja bem-vindo de volta, Silvio Santos. É bizarro que eu lutei literalmente 3 caixas E eu fiquei umas Peguei a merda de uma alternator E não peguei bala Eu deixei 2, quase matei 2 cara Caralho mano, o que é isso? O que? Todo mundo vai ressar mano Todo mundo perdeu gente? Todo mundo Isso aqui é uma merda Pô mano, eu deixei uma lifeline 1 de vida mano Literalmente 1 de vida Tem pecado Ah, eu selecionei a merda do perk errado Peguei o perk de carregar minha bateria mano, nem faz sentido esse perk O que é isso? Tá de branco ainda? Ela tá no meio da fumar, você vai ir? Taca a nager se tiver Taca a nager se tiver Taca a nager se tiver Ela ir embora Tão zado Atrás do carro Tem só mais um aqui 50 na vida mano, 50 na vida, 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 50 na vida Levei, levei, levei Tem outro time agora Ah mano, eu vejo a quantidade de... 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 eu consigo ver a quantidade de baterias atrás da... através das caixas Que perk foda Nossa, eu comecei uma loucura ali mano, fui pro meio da berga que foda-se Eu percebi mesmo diminish Já estava até ouvindo o meu amigo me xingar Animal! Não tenho... não tenho... 0%, 100% É uma boa, é uma boa, mano Mano, não tem que cair na... Vamos cair aqui, ó Vamos, 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 só tem um, Rai Vou te seguir, vou te seguir Ai, merda Também bolado Ai, cara, por favor Derrubei, mano Boa Que isso, troço, tem que ter mais... Tonel homem, caralho, muito medroso, mano Oh, velho Tem um balão, tem um balão Pra que, mano? Safe isso aqui do lado Mano, eu literal... Tem cara aqui, tem cara aqui Que cinza Caralho, que pinado a monstro Ah, eu vou atrás nesse. Boa. Receba a mamada dos deuses. Dos deuses da cura. Caraca, maior treta ali, não tinha uma caixa sequer, mano. Ausenzas? Ah, não falei que sei que o meu colega foi demitido, mano? Falou. Tava lá de experiência, né? Aham. Ah, mano, eu vou puxar ali, velho. Puta merda, você vai mais atrapalhar nós que ajudou. O cara meteu o pé. Acho que o cara era ele de pé, ó. Oxi. Caiu o cara ali. Tu tem ult? Tem, tem. Quer fazer uma gracinha? Ah, não dá pra ir a pé, velho. Tá, tá, tá. Eu falo que dá pra fazer uma brincadeirinha saudável. Eu falo que dá pra fazer uma brincadeirinha saudável. Ai, tropinhos. Ai, tropinhos. Ai, chavinhos. Ai, chavinhos. Pô, mano, mas moleque era muito ruim com o Danurei. Muito ruim mesmo. Ele entregava as testes, mano. O cara tava um mês. Mais de um mês numa testes, mano. Deu um pouco de dó, mano. Mas o cara é... Pô, sei lá, mano. O cara não se esforça. Ah, eu vou pegar essa aí, mano. E a testa dele é da faça, será? Ah, mano... Não. Não, não. Não é por causa da testa em si, tá ligado? É a mesma... Era a mesma... Era uma testa do mesmo nível que a minha, mano. Quando eu entrei. Era uma testa complicada, mano. Mas, ah... Você... Perguntando pros caras, sabendo perguntar. Alexa. Alexa. Desligar e teto. Alexa. Desligar e teto. É que... Os caras falaram que ele não evoluiu, mano. Evoluiu bem pouco. Coitado, mano. Na cabeça dele, ele pensou que ele tinha evoluído, mano. Aquela conversa que a gente tinha tido. Só que eu também às vezes acho que é questão de ir com a cara, tá ligado? Eu espero que os caras vá bastante com a minha cara, principalmente o City Uma. Ah, tá, tá lá. É, eu não tinha visto, não. Não tinha visto, é pra ver. Foi só que eu tiro. Até lá. Nós vamos lá. Têm, tantas que afiraram. Têm, tantas que afiraram. Têm, tantas que afiraram. Têm. Têm, tantas que afiraram. Têm, tantas. Ai, caralho! Nossa, dois! E aí que dois! Só me segue, só me segue, só me segue. Tô seguindo. Nossa senhora, mas tomou um sanduíche gostoso. Falei que ele veio. Falei, não. Eu vou fabricar. Nossa, ninguém fale, mano. Poderia ter feito na escada essa bosta. Mano, na hora que eu voltei pra matar o cara que ia finalizar ele, os cara quase me mataram. Mas esse cara não era bom não, mano. Esse cara era bem ruimzinho. Ah, ele tá caindo outro DOP. O que será bem? Lá também tem... Acertei ela? Vamos lá? Ah, vai. Melhor que ficar parado aqui. Eu queria saber que ia cair nesse drop, mano. Se eu soubesse que ia uma Kriber, eu não ia não. Tu tem ult também, né? Tem. Ah, é? Tem book. Ah, vou chegar lutando lá. Já lutou, 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 lutou. Dá um narum ali. Cuidado só com a porta, mano. Boa, boa. Mano, nada interessante. Que bosta. Tipo, nada, tipo assim, você fala caralho. Ah, tem uma relota dourada, né? Negocinho, uma merda. Ah, é? Ah, não. Tem cunhetão dourado. Vou voltar, vai. Não vou voltar. Ah, mano. Não vou segurar esse aqui, velho. Como é que tem cara lá? Eu queria uma Kriber, mano. Se caísse uma Kriber, ele não tinha vindo pra cá. E eu acabei nem matando ninguém, mano. Peguei só a sustância. Ih, ali, ó. Tem cara aqui. É. Tá, pega. Mal veio, já tomou ali. Já tinha pegado a Reinlock, mano. Tem cara chegando aqui. Eu escutei, mas eu não vi aonde. Nossa, eu peguei agora em linha. Acho que tá indo ressar, tá indo ressar mesmo. Do drone. Tá não, tá não. Tá indo sim. Ó, os cara descendo aqui. Ali. Mano, entra na casa. Quebrado na casa. Por baixo, por baixo. Tá vindo. Eu downei um. Quebrado, quebrado, quebrado. Falta só um. Ah, vim aqui por fora. O cara chegou sem fazer barulho. É, vamos lá. Mano. Mano. Acho que o cara nas costas. Tem, 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 tem. Siga aqui dentro. Aproximando, aproximando. Aproximando. Eu derrubo a life, mano. Eu vi, mano. Aproximando. Quebrado. Boa. Tá caríssimo. Aproximando. Outro time agora. Tem lá de fora, lá de fora. Tu me deixou solo, véi. Boa ulti, boa ulti. Caralho, mano. Acho que eu tô ulti, filho. Só mais um. Silencio. Deixa eu me gozar. Eu confio nele. Segura, idiota. É da de rei. Boa. Nossa, a minha ult foi boa mesmo. Nossa, foi excelente, mano. Nossa, foi ganhando por causa dela, mano. Você falou assim, eu morro mais que vocês vão comigo. É que você foi frio reto, mano. Era pra ir ter ido pela casa. Mas eu fui pela casa, mano. Não, por dentro da casa, na verdade. Eu fui por dentro da casa, mano. Ah. Só que eu atrasei dois segundos pra pegar um punhetão, mano. Eu queria fazer só pedir arma. Tchau. Tchau, tchau.